Alô pessoal, alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai tratar de um fundo que nem é tão novo assim, mas já é bastante popular, um dos fundos com a maior quantidade de cotistas do mercado, que é o GGRC11, GGR, COVEP e Renda. Talvez você já o conheça e esse vídeo vai te ajudar a aprofundar um pouquinho mais o seu entendimento, ou talvez você não conheça, então é uma excelente forma da gente apresentar para você, para que você tome a decisão se você quer ou não quer ser sócio dele. Vamos lá? Bom pessoal, então aqui na página principal do Clube FIA é só a gente colocar o código ou um pedacinho do nome e a gente já abre a página principal do fundo. A gente vê aqui um resumo então de algumas informações. A gente vê que a data de IPO dele foi em maio de 2017, ou seja, um fundo que tem um pouquinho mais de dois anos, a gente está gravando esse vídeo em junho de 2019, foi lançado por um valor de R$100 a cota, hoje, a cota em si está em R$134,80, então já aí mais de 30% de valorização, sem contar o que distribuiu de rendimentos, quase 200 mil metros quadrados, é um dos maiores fundos de logística em área locável, ele e o HGLG sempre ficam brigando ali, quem tem mais área locável, um acaba comprando um imóvel, depois o outro compra, então é até difícil dizer qual é o maior, os dois vêm estados praticamente empatados já há bastante tempo. Mesmo sendo um fundo novo, já tem uma representação no IFIX relevante por causa do tamanho dele, 1,57%, ele opera no setor logístico, ele tem como administradora a equipe da CM Capital Markets, e como gestor, era no começo a GGR, que depois foi adquirida pela Horus, e ele se tornou Horus GGR, e recentemente, há poucos meses, trocou de nome para Supernova Capital, mas é a mesma equipe da Horus GGR, foi apenas a mudança do nome. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, a gente tem como pegar todo, ele sempre mostra o último um ano, mas a gente clicando aqui, a gente pega todo o histórico, e a gente vê a valorização que veio tendo ao longo desse período, e se a gente ainda quiser incluir as distribuições, e aqui lembre-se, não está considerando o reinvestimento, apenas a acumulação desses rendimentos, hoje estaria com o valor total acima de R$150,00. Se fosse reinvestido, então, estaria ainda acima disso, estaria ainda maior do que isso. Entrando na parte de dividendos, as distribuições que o fundo vem fazendo, se a gente puxa aqui o histórico dele todo, não é um histórico tão longo, o fundo é razoavelmente recente, a história é razoavelmente curta, e a gente vê alguns períodos de distribuição um pouco mais altos, mas no geral, bem constante. Claro que há algumas quedas, principalmente na época em que o fundo está fazendo uma nova emissão de cota, porque é um valor que eventualmente fica algum tempo alocado em renda fixa até o fundo adquirir um outro imóvel, mas, no geral, entre idas e vindas, razoavelmente estável. Se a gente entrar aqui em valor patrimonial, a gente tem como ver o tamanho dele. É um fundo que tem um valor patrimonial de R$ 753 milhões e um valor de mercado de quase R$ 900 milhões. É um fundo que está se aproximando, aos pouquinhos, do R$ 1 bilhão de valor de mercado, que é, sem dúvida, um dos maiores fundos do mercado. E a gente pega o histórico. Aqui mostra o valor patrimonial por cota, a quanto está hoje. A quantidade de cotistas. Como eu disse, é um dos fundos mais populares da Bolsa. Já passa de 40 mil cotistas. Então, é um crescimento bastante relevante, tendo em vista o pouco tempo. Um gestor que não era conhecido no mercado. Claro, quando é um gestor já conhecido, que já tem vários FIIs listados, é sempre mais fácil conseguir novos cotistas, mas sendo um fundo de um gestor que já tinha experiência no mercado, mas não na área de fundos imobiliários, é certamente um número muito relevante. E, claro, como ele tem muitos cotistas também, a quantidade de negócios é muito grande. A gente vê que o volume financeiro em maio, a gente está gravando em junho, então em maio, R$ 42 milhões, praticamente R$ 2 milhões por dia. É uma liquidez muito grande. Certamente ninguém vai ter dificuldade de comprar cotas desse fundo, mesmo que entre um aporte de alguns milhares de reais, você vai ter muita facilidade para entrar e, mantendo a liquidez e o nível que existe hoje, também você vai ter muita facilidade de sair quando você precisar. Vamos falar dos ativos, dos imóveis. Ele tem um total de 15 imóveis. Esses gráficos são sempre atualizados trimestralmente, então ele aqui no momento só tem 13, porque ele adquiriu dois imóveis há muito pouco tempo. Mas o gráfico dele é sempre assim muito diversificado. A gente vê que cada imóvel aqui não representa 10%, tem só dois imóveis que representam 10% aqui nesse gráfico, que é o da Aetra. E esse aqui que na verdade é um imóvel entre dois inquilinos, que é entre a Ering e a distribuidora Santa Cruz. Então, um portfólio muito diversificado. Mesmo que algum inquilino tenha um problema de inadimplência ou coisa parecida, o impacto vai ser muito pequeno. E quando a gente for ver por cidade, mesmo por cidade, também é muito diversificado. A gente tem aqui Guaraí com 20%, Guarulhos com 15%, mas mesmo assim, uma diversificação muito boa. E aqui a gente vê toda a descrição dos imóveis. Então, se a gente entra aqui, por exemplo, da Aetra, por exemplo, a gente vê que fica localizado no estado do Paraná, em São José dos Pinhais. É um galpão logístico, onde tem uma área total de 130 mil metros quadrados. Bastante coisa. E o fundo aqui nesse aqui, inclusive, ele tinha só um pedaço. Depois ele comprou outro pedaço. Hoje ele tem 100% desse imóvel. Você consegue ver todos os imóveis aqui. E a gente clicando na parte de contratos, a gente vê que todos são de longuíssimo prazo. Basicamente, todos corrigidos pelo IPCA, o que é normal nos contratos atípicos. É muito frequente que os contratos atípicos sejam pelo IPCA. Os contratos típicos, normalmente, são pelo IGPM. E tem uma pequena participação aqui de INPC. Talvez um contrato, talvez dois sejam pelo INPC. Mas é bem forte de IPCA, como qualquer contrato atípico. É bem normal que seja pelo IPCA. E aqui a gente pode ver o vencimento de cada contrato. Clicando em qualquer um deles, a gente pode ver mais detalhes desse contrato. A área total, o inquilino, a tipificação. No dele, todos são atípicos. E a gente vê prazos de 10 anos, prazo de 15 anos. É sempre assim, contratos muito longos, que são contratos atípicos. E a gente clicando aqui, então, em Comunicados, a gente pode ver, por exemplo, o último relatório que o fundo divulgou. A gente pode dar um zoom aqui. A gente vê que esse relatório já está com o novo nome, da Supernova Capital. E vem toda uma explicação sobre a distribuição de rendimentos, sobre o fluxo de receitas e despesas desse fundo. A composição das receitas e despesas. Então, quanto por cota no último mês fechado, aqui no caso abril, quanto cada inquilino pagou por cota. Então, a Ea, Trambev, Moinho, Micei, Ehring, etc. O quanto ele de receita de renda fixa, ele ainda tinha um pedaço bom investido em renda fixa da última emissão de cotas. Quanto ele pagou de despesas aqui, 16 centavos por cota, e distribuiu 68 nesse mês. E aqui também a distribuição em seis meses, o quanto cada inquilino pagou em seis meses por cota, as despesas por cota, e o total da distribuição do resultado. O fundo distribui basicamente todo o resultado dele acumulado. Ele não faz um grande caixa no momento. Aqui a comparação com outros indicadores do mercado, como IPCA, o CDI, o IFIX. A gente vê aqui o histórico de preços dos últimos 12 meses, ele mostra aqui no relatório. Ele teve um fundo, um imóvel que ele vendeu, que foi o da MD Papéis. Até hoje a única venda que ele fez, a gestão entendeu que era um momento interessante de se desfazer dessa posição por uma reestruturação que estava acontecendo com o inquilino. E aqui as duas últimas aquisições, isso aqui é bem recentezinha, feita agora em abril. Número de cotistas em crescente, como a gente já viu. Ele mostra aqui o cronograma de reajuste, então tem como você ver em cada mês, quanto das suas receitas são reajustadas. Claro, tem mês que não tem nenhum contrato sendo reajustado, tem mês que às vezes tem 15, 20% da receita. Ele não é só de logística, apesar do segmento ser chamado de logística, ele também tem galpões onde se realizam atividades industriais mesmo, então processos de produção, de beneficiamento. E ele já tem posições em quatro estados, quatro regiões, perdão, do Brasil. Só na região norte ele ainda não tem nenhuma operação. E os ramos de atividade também são bastante diversificados. Aqui tem todo o detalhamento da ABL, quem é o inquilino, a cidade, o valor do aluguel por metro quadrado, o valor do aluguel total e o vencimento e 100% de contratos atípicos. E aqui a divisão da parte industrial e da parte de logística. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais desse fundo? Pois é, né? Bem interessante. São todos contratos atípicos, muito longos, o que traz uma previsibilidade interessante, porque se o inquilino quiser sair desse imóvel, ele precisa pagar todo o aluguel até o final, como é normal dos contratos atípicos. E cabe também destacar que o pessoal da Supernova Capital, agora o novo nome, tem uma política de visitar os imóveis com frequência, fazer reuniões com os inquilinos. Inclusive, na página da própria Supernova Capital, tem lá o relatório, são relatórios que eles estão construindo agora. A expectativa é ter um relatório atualizado, pelo menos anualmente, sobre cada imóvel, com as benfeitorias que estão sendo feitas, eles vêm interagindo bastante com os inquilinos, de forma que consiga-se negociar a permanência do inquilino no final do contrato, então, para aumentar as chances da renovação dos contratos. Então, benfeitorias que o fundo pode fazer para agradar o inquilino, para o inquilino se manter. Então, tudo isso é bastante interessante para o cotista, é coisa que a gente, às vezes, nem sempre consegue perceber, consegue ver, porque nem sempre isso está claro no relatório, mas a Supernova vem fazendo um trabalho bem forte de manter essa comunicação bastante aberta. Inclusive, eles já deram entrevista para o Clube Fim, então, é só ir no YouTube, procurar a nossa playlist de entrevistas, tem entrevistas com eles lá, para vocês poderem conhecer melhor. Então, é uma equipe que mantém uma ponte muito aberta com os cotistas, e com os inquilinos também, para poder detectar qualquer coisa que esteja desagradando o inquilino, e tentar mantê-lo lá, tentar garantir que ele renove esse contrato ao final. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!